Bom dia, meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu decidi gravar um vlog pra vocês, tô com a cara derrotada, amassada, tô com dor de cabeça, por isso que eu tô com a cor de vermelha, ó. Eu decidi gravar esse vlog pra vocês porque hoje lá no meu curso, pra quem não sabe eu faço curso de estética, a gente vai fazer extração de cravos e tipo assim, espinha de peso de pele, é tudo que eu amo nessa vida. E eu decidi gravar pra vocês porque eu acho que vocês amam também, gente, eu passo uma hora vendo aquele polvo extrair cravo e dessa vez vai ser a minha vez de fazer isso. Eu tô muito ansiosa, mas a gente vai, eu vou gravar tudo pra vocês, esse passo a passo. Eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, então, vem comigo. Gente, café tomado, eu vou assim, sem maquiagem, porque como hoje é limpeza de pele, a gente tem que ir sem maquiagem, então eu vou com essa cara derrotada pra fazer uma limpeza de pele que eu estou precisando. E é isso, agora bora pro curso que eu já tô atrasada. Gente, cheguei aqui no meu curso, as minas já estão no laboratório fazendo limpeza e eu bora lá. Aqui é tudo branco, ó, vocês podem ver, tem alguma decoração assim que é, ó, que é daqui do Pará, mas nada demais. Tô chegando. Gente, olha aqui o resultado que a gente vai fazer de peso de pele. E a buchuda quer aparecer. Nem parece, né, que ela tá de bucho, mas ela tá. A gente vai fazer limpeza de pele. O que tu vai pegar, Ana? Eu quero pegar. Eu vou pegar a Karina, que tem mais de minha. Gente, a gente já tá aqui, ó, de jaleca. A minha amiga e a gente vai, a Nini tá tão bonita. Quando a gente começar a fazer estação de cravos, eu vou mostrar pra vocês. Ai, a Japinha. Ai, quando a gente começar a fazer estação de cravos, eu vou mostrar pra vocês. Ah, pô, ela quer aparecer também. Desculpa, pô, ela quer aparecer. É, desculpa, pô, ela quer aparecer. Aqui tem mais uma fazenda de peso de pele. Eu vou pegar a cara da Karina e vai lá, tem mais espinha. Ai, essa é a minha professora, que ela aparece com o meu vlog. Professora. Gente, eu não se preocupe que eu vou... Gente, a minha amiga já tá aqui, ó, com a cara dela só algodão. Ai, eu tô. Porque a gente vai fazer a extração de cravos. Agora, depois que eu amolecer aqui, pronto, amiga. O que foi que tu passou, Gi? Emoliente. Emoliente, aí passa o... É, emoliente. Aí depois a gente vai deixar amolecer, a gente vai extrair os cravos. Que ela nem tem, né? Mas ela é ridícula, ela colocou logo pra gente fazer, que ela nem tem cravo. Tá, agora eu vou retirar e a gente vai fazer a extração dos comedores. Ai, eu tô muito chica, eu já sei falar de palavras de nada. Que ela nem tem, né? Rola o oidão. Agora a gente vai extrair. Que tempo aparecer quando eu vou extrair o chão? Já tá gravando. Já? Já. Já. Grava de lado, que tempo aparecer aqui, Débora. Grava mais aqui, Débora. Vai descendo. Gente, não deu pra mostrar muito tirando os cravos, porque a minha amiga nem tem, ó. A cara dela já é sem cravo, só tirei alguns do nariz dela, que ela tinha uns pedaços desse escurinho, mas enfim. Eu quero pegar o rosto com bastante espinha e cravo, que vai ficar um vídeo bem legal. Agora a gente tá indo pra casa, eu e a Débora, e a gente vai almoçar. O que que tu vai comer? Aça e a Débora. Quer tomar açaí? Isso até é em casa. Mora, esteja aqui. Fala. Ai, pessoal. Gente, olha aqui o meu sobrinho, tá no açaí com... Com calabresa. E a gente vai gravar o açaí, Pedro, tomando açaí com granola, Nutella. O que tu acha disso? Eu achei uma boa ideia. Uma boa ideia? Uhum. Mas tu gosta mais do açaí com farinha e comida? Uhum. É mais gostoso, né? Uhum. Fala aí pra galerinha se inscrever. No canal e ativar o sininho e comentar o nosso like. Isso, cara. Bate aqui. É nóis. Gente, esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. O meu sobrinho é viciado no açaí, amiga. Aqui é açaí com comida. Eu já falei pra vocês, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu queria mostrar pra vocês um pouco do meu dia a dia lá na faculdade, lá no cursinho. E, gente, quando eu estiver fazendo assim, se eu estiver profissional em extração de cravos, eu vou gravar um vídeo só extraindo cravos. Eu amo. Eu amo essa técnica de extrair cravos. Quando eu vejo aquele vídeo do povo tirando cravo, eu passo uma hora só olhando aquilo. Sério. Eu amo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês quiserem mais tipos de vídeo assim, comentem aqui que eu posso trazer outro tipo de vídeo pra vocês, tá bom? O vlog ficou por aqui. Eu não gravei do meu dia todo. Eu gravei só na quase da parte da manhã. Mas, enfim. Na próxima vez, eu gravo minha rotina todinha, tá bom? Um beijão pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, amiga. Dá o like aí, tá bom? E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.